Lembram do avião que está estacionado ao lado do Beira-Rio? Ele será aberto nesta sexta-feira. Você já se imaginou entrando na cabine de um avião? Bom, é essa experiência que o Avião Alegre promove aqui em Porto Alegre com um dos últimos aviões que foi pilotado pela Varig. Neste avião já andaram o Papa, a Seleção Brasileira e você pode ter essa experiência. O avião chegou a capital no mês de abril, mas teve a sua inauguração adiada por conta das enchentes que afetaram o estado. O Boeing conta com 76 lugares e proverá ao público algumas apresentações culturais no interior e a possibilidade de visitar a cabine do piloto, além de contar com alguns simuladores e um parque de diversões anexado ao lado. O local funciona de terça a sexta, das 17h às 22h e em sábados, domingos e feriados, das 10h até às 10h da noite. A entrada no evento é gratuita, porém os ingressos para as apresentações dentro da aeronave são pagos e poderão variar de 20h até 50h, sendo adquiridos no site ou na bilheteria.